Olá, pessoal. Aqui é o Old Smoke Brown. Aqui é o Big Lips Maloney, da banda Mississippi Devils. Estamos há sete anos na estrada, fazendo o bom e velho blues, com pitadas de jazz, de contação de história. A gente vem apresentando um pouco da história desses estilos raiz da música americana, assim como nosso trabalho autoral também. Eu estou aqui hoje para falar para vocês a respeito do nosso novo projeto. A gente está, nesse momento, focado em fazer um videoclipe. E, para isso, a gente gostaria muito de contar com a parceria e a contribuição de vocês, para que todo mundo participe junto conosco da construção desse trabalho. Para isso, a gente criou uma campanha, um financiamento coletivo. Onde todo mundo que curte o nosso som, a galera que gosta de blues, os nossos fãs, enfim, podem participar junto conosco e dar vida a esse projeto. Vai ter um processo criativo todo sendo compartilhado com a galera. É isso daí. Esperamos vocês nos nossos canais. E vamos que bora! Tchau! Tchau. Legenda por Sônia Ruberti